Neste hospital localizado em Tabatinga, no estado do Amazonas, combater o novo coronavírus é um desafio ainda maior. Garantir que autoridades acessem uma comunidade indígena e forneçam atendimento à população é um entrave constante. É que a cidade fica na fronteira com a Colômbia e o Peru e as regras de circulação são ainda mais rígidas. Neste momento, nós estamos cuidando com o remédio tradicional e o remédio ocidental. A questão do enfermeiro e das médicas que fazem suas receitas. O trânsito e a aglomeração são intensos na região, já que diversos moradores precisam se deslocar para outras cidades em busca de itens essenciais. Porque eles saindo da terra indígena, ele vai enfrentar fila de banco, fila de lotérica, mercados. E aí nós orientamos, além do uso de máscara, o distanciamento social desses indígenas nessas áreas, que são as áreas que estão com o maior número de pessoas aglomeradas. Em meio à prevenção, a comunidade sente o impacto da pandemia, mas ainda tem motivos para comemorar. Nós tivemos pessoas que pegaram essa doença, mas não tivemos pessoas que morreram com essa doença, ninguém. A preocupação com a propagação do vírus nas fronteiras já foi declarada por autoridades colombianas. O ministro da Saúde do país apontou que a falta de uma estratégia brasileira é um impasse que põe em risco diversos povos indígenas do norte do Brasil.